Música Essa semana o Fernando Kassab ensina receitas de sopas frias. Hoje a combinação é de cenoura com tomate. Uma semana novinha em folha, no mês novinha em folha, começa outubro aqui no Jornal da IPTV. Nós estamos no Jardim Público e na matriz de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia dos Coqueiros. A nossa receita é uma receita espanhola, de tradição espanhola, também consumida em Portugal, numa versão diferente. É exatamente por aí que a gente vai. Não vamos fazer a versão clássica, mas vamos dar duas dicas muito saborosas e 100% veganas. Para preparar o Gaspatio de Cássia dos Coqueiros, você vai precisar de 500 gramas de cenouras cozidas e batidas no liquidificador com um pouquinho da água da coxão. Uma xícara de chá de polpa de tomate. Cheiro verde a gosto. Duas colheres de sopa de cebola. Dois dentes de alho picados. Quatro colheres de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de vinagre. Sal a gosto. Olha a textura da cenoura. Já é uma sopa, praticamente. Então você vai colocar na vasilha em que você vai servir diretamente, porque ela tem que ficar em geladeira por pelo menos meia hora. Na sequência, a polpa de tomate. Cebola batida no liquidificador ou picadinha. Uns dentinhos de alho. Tempera com só a gosto. E agora você vai mexer devagar esses primeiros ingredientes. Feito isso, você vai entrar com o vinagre e o azeite entrando, você segue mexendo. O ingrediente obrigatório em gaspacho é o gelo. De oito a dez cubinhos de gelo. Que é uma receita de primavera-verão. E ela vai gelando, mantendo a preparação sempre fria. Por último, você vai juntar cheiro verde e picadinho. O gaspacho de Cássia dos Coqueiros, na sexta-feira, outra receita bem diferente de gaspacho para você fazer em casa.